E aí pessoal, vamos lá mais uma vez aqui, continuando o nosso assunto, né? Nós iniciamos, tivemos uma primeira aula, tá certo? A nossa aula foi mais uma aula expositiva. O assunto de competência linguística, ele pedia que fosse mais falado mesmo, tem necessidade de passar slides e tal. Hoje já vai ter necessidade do nosso assunto de implícitos e explícitos, tá certo? E aí acredito que vai fixar um pouquinho e nós vamos fazer hoje. Acredito que não vai dar para fazer as quatro questões, para não ficar muito longo, mas pelo menos duas que tem imagem dá para a gente fazer e eu trouxe aqui para a gente, beleza? Tá? Vamos lá. Intervenção textual, o nome do rapaz continua sendo o mesmo, viu? Coloquei aqui terceirão, ó. Saudade boa de vocês, beleza? Aula dois, porque é a minha segunda aula aqui, tá certo? No meio virtual, tá? A nossa aula aqui no caso vai ser sobre pressuportes e subentendidos, tá certo? Livro dois, textual dois. Lembra que a gente viu, a competência linguística foi textual um na aula passada, a gente sempre segue essa ordem, né? Textual um e textual dois. Aula sete, a página é a página 123. Aí eu peço que vocês se organizem, peguem o livro de vocês, o módulo de vocês, para a gente caminhar juntinhos aqui, beleza? Eu trouxe umas imagens, inclusive tem o livro de vocês e também tem as questões, tá certo? Ele vai falar um pouquinho aqui, tentar ser o mais breve e mais objetivo possível, tá certo? Então vamos lá. Esse assunto de pressupostos e subentendidos, ele é, são tipos de implícitos. Lembra que nós vimos na aula passada, que foi ainda em sala de aula, aula física, nós vimos o assunto de implícitos e explícitos. Então nós colocamos até aquela música do crioulo, que eu passei para vocês, né? Que é, não existe amor em SP, passei a música, passei a letra e tal, e disse que tinha umas partes bem interessantes, nós discutimos um pouco isso em sala de aula. Então, pressupostos e subentendidos são tipos de implícitos. Explícito é tudo aquilo que a gente está vendo, está percebendo, está descarado. No caso de implícito, está escondido. Nós vamos perceber pelas entrelinhas. Aí eu coloquei aqui uma definição, né? São informações expressas implicitamente, não é isso? Ou seja, de forma implícita, você entende pelas entrelinhas, em um texto e não expressas de forma direta. Elas são geralmente sugeridas pelo texto, através do contexto inserido ou por marcas linguísticas. É o leitor quem deverá realizar uma leitura eficiente e ordenada para ir além da informação explícita. Explícita, tá? Existe uma informação explícita, claro, não é isso? Sempre vai existir. Mas vamos chamar a atenção para os implícitos, que são pressupostos e subentendidos. No geral, pressupostos e subentendidos, a diferença entre elas é uma diferença muito pequena. O que é importante saber? Que os dois são tipos de implícitos. Isso é fundamental, tá? Eu vou colocar o que é pressuposto e o que é subentendido, uma diferençazinha simples, tá certo? Mas a questão é saber que são implícitos, beleza? Tranquilo? Mas vamos lá. O pressuposto está no livro de vocês, na sequência. Tem um quadrinho aqui da Anésia, que é bem famosa aí, tá? E o quadrinho é justamente o mesmo. Que ela diz assim, né? Chega a neta, esse é o Rick, meu namorado, vó. Aí ele chega e aí, olha a roupa do rapaz, um alvo escuro dentro de casa. Aí ela pergunta, você trabalha? Aí ele diz, eu sou DJ. Aí ela diz, certo, mas você trabalha? Então perceba que aqui tem uma informação implícita. Que informação é essa? Que ela acha que DJ não é um trabalho. Porque ela pergunta, você trabalha? Aí ele diz, eu sou DJ. Ela diz, ah, tá certo, mas isso não é trabalho. Você trabalha? Por que isso vai ser um pressuposto? Nós sabemos que essa situação aqui, nós vamos, vai ser um pressuposto, não, e não um subentendido, pelo uso do mas. O mas é uma conjunção adversativa. Ideia de porém é uma ideia contrária. Então, ela colocou, é DJ, mas, ou seja, eu trabalho, sou DJ, mas trabalha. Então, ela não entende que DJ seja um trabalho. Então, isso aqui vai ser um pressuposto, justamente porque nós conseguimos identificar pela conjunção mas. Então, o pressuposto sempre vai ter uma palavrinha, que pode ser uma conjunção, pode ser um adverbo, pode ser um verbo, que vai deixar claro que ali é um pressuposto. Tá certo? Então, por isso que aqui, pelo mas, que é uma ideia contrária, que ela vai entender, essa ideia não está clara no texto, não está explícita, ela está implícita apenas. Beleza? Nós temos, seguindo a imagem, né, seguindo os slides, eu coloquei duas frases aqui para a gente trabalhar os pressupostos. O aluno deixou de sair aos sábados para estudar mais. Aqui tem algo implícito, prestem atenção, o aluno deixou de sair aos sábados para estudar mais. Vejam, o que é que está implícito? Que ele precisa estudar mais ou que ele não estudava muito, não é? Eu não estou estudando da forma necessária. Como é que nós sabemos disso? Pelo uso do verbo deixou. Por isso que isso aqui vai ser um pressuposto, tá? Porque o verbo deixar é aquele que nos dá esse entendimento. O aluno deixou de sair aos sábados, ou seja, ele saía muito aos sábados, é o entendimento. E o outro, ele estudava pouco, não é isso? Então, pelo verbo deixar, fica claro, fica esse pressuposto. Implicitamente, ele agora está estudando mais. No nosso caso, agora a gente sai de casa dia nenhum, praticamente, só estudando em casa. Vocês e nós também, viemos aqui só fazer a gravação, tá? Uma outra frase, após uma hora de provas, metade das pessoas já havia saído. O que é que está explícito aqui? Explícito, todo mundo está vendo. Que, após uma hora de provas, muitos saíram. Não é isso? Isso já é explícito. E o que é que está implícito? Que após uma hora, metade das pessoas já havia saído. Como assim, já havia? Muitos saíram rápido. Não é? Dá-se a entender que metade, uma hora só, e metade já saiu, muita gente. Nós sabemos isso por conta do já. A ideia é que não era para ter saído ainda. Porque uma hora apenas de prova, né? Vamos achar aqui, isso é claro, é implícito mesmo, que essa prova era uma prova de Enem, digamos assim, e uma hora apenas, que nem se pode sair, né? Uma hora apenas. Então, o já, que é um advérbio, ele faz com que a gente entenda que é muito cedo. Já saíram, já havia saído metade das pessoas. Então, perceba que no slide anterior, na questão que nós vimos aqui, ele colocou a conjunção coordenativa. Não é isso? Que é a ideia de porém. Já na outra imagem, na outra imagem, nós temos o verbo deixar, o verbo deixar, não é? E aqui, já temos o advérbio já. Então, não tem uma palavra, uma classe gramatical certa para utilizar o pressuposto. É o entendimento que nós temos. Tá certo? E isso tem a ver com o conhecimento de mundo, tem a ver com a série de situações, você vai ter como destacar uma palavrinha. Beleza? Já o subentendido vai ser um tipo de implícito, só que você vai deduzir pelo seu conhecimento de mundo que você tem em relação a série de conhecimentos. Vocês não têm, vocês não estão no terceiro ano porque são bonitinhos, ou por Cristo, ou por aquilo. Estão porque têm uma carga muito grande de conhecimento. Não é? Ah, o que acontece aqui. Olha, Anésia. Meu neto, que ainda estou de novo. Olha a imagem. Anésia, essa senhorinha menorzinha aqui. Veio me visitar e deixou um santinho. Vê só que rapaz bonito. Aí mostrou aqui, né? Ele vem pouco aqui. É muito ocupado, coitado. Não sabia que tinha um neto candidato. Aí a amiga diz, né? A última vez que veio me ver foi em... Aí a Anésia diz, 2008? Isso, 2008. Como você sabe? Perceba que não tem nenhuma palavra aqui exatamente que vai ajudar o nosso entendimento, onde está aí simplícito. Mas por que ela disse 2008? Claro que essa imagem não é imagem nova, né? Não é imagem atualizada. Estamos no mês de 2020. Mas 2008 é ano de eleição. Então o que acontece? Há uma crítica aqui aos candidatos que só aparecem na época da eleição. Não tem nenhuma palavra exatamente aqui, não tem nenhum já, nenhum deixou, não tem nenhum mais, como tem lá no implícito, que é no caso dos pressupostos. Nós temos o contexto geral. E isso faz com que você entenda, pelo seu conhecimento de mundo, já que a eleição acontece a cada quatro anos, normalmente a cada dois anos, né? Para prefeito ou, então, no caso, para presidente, né? Então são números pares, tá? É quando os candidatos aparecem. Isso é uma crítica em relação a isso, tá? É o entendimento que nós temos ou devemos ter em relação a isso. Nós vamos ter duas frases e aí nos leva a entender. É bom, é interessante saber que essa questão do implícito nem sempre vai ser com exatidão. Ele está escondido, ele está entre as entrelinhas. Pode ser e pode não ser, né? Também tem isso, porque não é algo descarado. Descarado é o explícito. Olha a frase. A bolsa da senhora está muito pesada? O que é que dá a entender? Que esta pessoa quer ajudar a senhora a aliviar o peso. Isso é o que nós achamos. Pode ser que ele seja apenas um curioso. A bolsa da senhora está pesada? Tá. Ah, tá. Pronto. E ele não pode fazer nada. Mas o implícito é o que está nas entrelinhas. Normalmente quando se pergunta e como é uma senhora, a ideia de senhora, nós temos esse pronome demonstrativo que ele se refere a uma pessoa mais velha, tem até pessoas que não gostam do uso desse pronome, às vezes são pessoas bem mais velhas mesmo. Essa é a ideia. Mas tem pessoas que chamam senhor e senhora com alguém mais velho que você e a pessoa não gosta. Eu achei muito estranho quando começaram a me chamar de senhor. Eu achava que nem combinava, né? Senhor, Alexeio. É um negócio estranho danado. Mas depois você vai se habituando e percebe que o senhor é você mesmo porque é mais velho um pouco que você, né? Apesar da minha pouca idade, já tenho 32. Vocês sabem disso. Então, a ideia é que dá que ele quer ajudar. Se vai ajudar ou não, não sei. Na outra frase tem este assento está ocupado? Normalmente a gente pergunta isso, porque é uma pergunta até engraçada em algumas situações. Tem alguém numa cadeira, isso acontece muito em algumas palestras, e tem do lado uma cadeira desocupada. E aí, às vezes, a pessoa pode ter saído, né? Para voltar logo e tal. Você vai lá e pergunta este assento está ocupado? Qual a ideia? Que você quer sentar. Essa é a ideia. Este é o implícito. não tem nenhuma palavra exatamente aqui, igual tem um pressuposto, para dizer, ah, isso é aquilo. Não. Você simplesmente diz, ah, isso aqui é o implícito. É o subentende-se, digamos assim, que se ele está perguntando, quer sentar. E a pessoa vai dizer, ah, tem alguém? Ou não tem alguém? É essa a ideia, mais ou menos, que vai acontecer aqui. Está certo? O que nós... Quando é que vai aparecer essas frases? Quando é que vai aparecer essas imagens? O que é que eu tenho que olhar? Vai aparecer alguma questão que vai perguntar o que é implícito, o que é explícito, o que é subentendido e o que é pressuposto? Normalmente, não aparece. Não é assim que acontece. O que nós vamos ter são frases de várias formas, né? E aí, quando você for lá, as proposições, letra A, B, C, D e E, você tem que entender onde é que está o implícito aí e ter muito cuidado. porque o Enem, muitas vezes, ele quer que você analise apenas o texto lá da forma que ele está, sem acrescentar nada, só o explícito. Não é para acrescentar nada. Só que, outras vezes, ele quer que você coloque o implícito e você tem que saber. Está certo? Diante dessa explicação aqui sobre implícito e explícito, nós vamos fazer as atividades de sala. São poucas, são quatro questões. Aqui dá para a gente fazer aqui pelo menos duas. Se vocês olharem aqui no caso, está aí, atividade para a sala, tá? Página 124. Eu coloquei bem pequenininho aqui, não é? Mas estou dizendo a vocês. Página 124, atividades de sala. Normalmente, na sala dela, nós estamos fazendo as atividades, então, aqui vamos fazer, a gente vai fazer todas, vamos fazer algumas, está certo? Eu sempre digo a vocês o seguinte, vai primeiro para o enunciado e depois, volta para as questões, não é? E depois volta para o texto para saber o que ele quer. para saber se vai ler o texto completo, vai ler parte dele, para saber como é que vai ser. Beleza? Aí eu estou aqui com o livro de vocês e está na primeira, tem assim, leia a tirinha a seguir e sinalize a alternativa que melhor a analisa. É só esse, então, só para achar atenção a tirinha. Eu não tenho nada para fazer, diz o Calvi com a mãe dele, que está com uma pá, né? De aqui que está com uma pá, fazendo algum serviço na Terra. Aí ela diz, bom, então, por que você não vai limpar seu quarto? Aí ele, com a mão na cintura, diz, eu estava me gabando. Ele não está dizendo, porque qual a ideia? Olha o implícito aqui que a gente está percebendo. Parece que ele está dizendo assim, a mãe está trabalhando e ele não, ou seja, eu não tenho nada para fazer, arrume alguma coisa para que eu faça. Mas, na verdade, depois, pela ironia, o Calvi é bem irônico, nas tirinhas dele, ele começou a mostrar a cara dele para cima, a mão na cintura, acho que dá para ver na imagem melhor do que aqui. Ele diz, eu estava me gabando. Eu não tenho nada para fazer, só você tem. E aí vamos para o enunciado. Acompanhe aí na página 124, na letra A ele diz, a mãe de Calvi fez uma leitura literal da fala do primeiro quadrinho, por isso ela não compreendeu a informação. tem sentido. Mas, o que seria algo literal dessa informação? Eu não tenho nada para fazer. Não fica algo muito claro, essa questão do literal. Na letra B diz, o objetivo de Calvi não era afirmar que já havia concluído todos os afazeres domésticos, mas apenas que estava entediado. Aqui talvez tenha mesmo esse tédio. A pergunta, no meu ponto de vista, era um pouco mais bem elaborada, a afirmação é um pouco mais bem elaborada do que a letra A. A letra A tem sentido, a não ser o sentido exato da questão do literal, mas tem sentido, só não mostra muito esse tédio aqui, digamos, mas vamos seguir para as outras. Na letra C diz, a postura de Calvi no último quadrinho, somada à sua fala, indica que ele já concluiu todas as atividades, incluindo a de limpar o quarto. Não deixar claro que ele já limpou o quarto ou não, porque ele não quer fazer alguma coisa, ele só está dizendo, ah, não tenho nada o que fazer, ele não quer limpar o quarto, ele quer ficar ali só tirando onda. Na letra D diz, pressupomos que Calvi não gostou da intervenção da mãe, revelando-se ofendido. Aqui não tem ofensa, aqui tem descaratice. O Calvi é bem descaradozinho, cheio de ironias e piadinhas. na letra E de subtendem-se, que Calvi gosta de limpar o quarto pela reação da mãe no último quadrinho. não, a mãe na verdade não tinha entendido exatamente o que ele queria. Quando ele falou, eu não tenho nada para fazer, e depois disso eu estava me engabando. Ela achou que ele queria alguma coisa. Quando ela falou, ele simplesmente disse, não, eu estou me engabando porque eu não tenho nada para fazer. então a nossa resposta vai ser a letra B, B de bagaceira, está certo? Em relação a esse tédio aqui que eu não concordo tanto, mas apenas que estava entediado. Mas, é a melhor alternativa aqui em relação a essa nossa questão. Beleza? Então, primeira questão, letra B de bagaceira. A segunda questão é a terceira, uma questão que tem um texto, tem a questão dos textos, são questões fáceis, mas eu vou para a quarta questão, aqui, só para a gente não ficar sem fazer questão nenhuma, e eu vou tentar a gente fazer sempre as aulas e responder as questões, é interessante, para vocês ficarem aí tão sozinhos em casa, está certo? E aí, nós vamos para a questão 4, está lá marcada, olha lá, quarta questão, página 125, e ele diz assim, a rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico, o recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego, ele quer saber do verbal, aí nós temos, coisa rápida, fácil, vai ser bom, não foi? uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade e impressão digital do mundo, e aí ele sai aquela ideia daquela fumacinha, aquela poeirinha, em relação à rapidez, passando de vez, cópia rápida, fácil, vai ser bom, não foi? Perceba que isso aqui talvez seja o X da questão, vai ser bom, não foi? Acho que tudo isso aqui vai dar para a gente responder. Aí ele diz, o recurso da linguagem verbal contribui para o destaque, do termo fácil, no início, com foco no processo, no processo, então esse fácil aqui não vai dar essa ideia, esse destaque todo não, de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão, perceba que rápido e fácil não tem a ver com algo nítido, tem a ver apenas com agilidade. Das formas verbais do futuro do pretérito, em sequência, que, né, vai ser bom, não foi? Tem sentido, né, o futuro do pretérito, pode ser letra C. Da expressão intensificadora menos do que, associada à qualidade, tem aqui embaixo, não poderia oferecer menos do que, então não é essa a ideia também não. Da locução do mundo, ele está aqui embaixo, ó, digital do mundo, associada a melhor que quantificação. Cadê aqui? A melhor, né, a melhor qualidade em impressão digital do mundo, tá? Então, se olhar, ele está dizendo que quantifica, de quantidade, então, na verdade, seria aqui de qualidade, né, então, ela é a melhor impressão digital do mundo, então, seria mais qualidade do que quantidade, ele não quantifica, ele qualifica. Então, a nossa resposta dessa quarta questão vai ser letra C de Cuscuz com Shark, beleza? Então, são questões relativamente fáceis. Ah, professor, quer dizer que as questões do Enem também estão nesse estilo? São. Qual é o grande diferencial das questões do Enem, como a gente sempre fala em sala de aula? A quantidade. Vocês não farão duas questões apenas, vocês não terão uma explicação antes sobre o assunto e depois as questões. porque se você pega umas questões dessas sabendo que o assunto é pressuposto bem-entendido, você já vai em cima dos implícitos, o que ela quer dizer, tá? Lá vai ter questões misturadas de todos os tipos, então, você vai ter que analisar, evitar um texto, mais um outro texto, mais um outro texto, e isso vai mesmo nos cansando, tá certo? Mas vocês são capazes, eu sei da capacidade de vocês, nós estamos juntos desde o oitavo ano, não é isso? a maioria de vocês, então, eu sei o quanto vocês são bons, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de pressupostos bem-entendidos, tá? Nossa segunda aula virtual, digamos assim, tá? E, nos próximos encontros, vamos seguir textual 1, textual 2, e a próxima aula nossa, textual 1, será sobre a questão da variedade linguística, beleza? Um beijão para vocês, fiquem bem em casa, qualquer coisa, vocês têm meu número lá, no grupo do terceirão, entrem em contato, é sempre uma satisfação conversar com vocês, viu? Valeu!